Tu já pensou em investir R$100 e tu recebeu um aluguel todo mês na tua conta, com rendimento maior do que a renda fixa e maior do que o investimento em imóveis? Tu já imaginou isso? Pois é, é exatamente isso que eu vou te ensinar a fazer partindo do absoluto zero hoje, porque eu vou te ensinar a investir em fundos imobiliários, absolutamente do zero. E toda essa explicação serve tanto para quem é iniciante, quanto para aquelas pessoas que já estão em nível avançado, já investem há mais tempo. Porque muitas vezes a gente investe em um determinado tipo de investimento, mas não sabe exatamente todas as características, como que funciona tudo isso. A gente ouve falar por aí, pega um insight daqui, pega outro dali, mas não tem esse conhecimento completo e é isso que eu vou te ensinar hoje. Vamos lá, se tu ainda não me conhece, caiu de paraquedas aqui, não sabe quem sou eu, muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou criador do método e do programa Investidor Sempre em Alto, onde o meu objetivo é te ensinar, te ajudar a investir de forma que tu consiga ter ganhos de pelo menos 3 dígitos, de pelo menos 100% de rentabilidade, investindo teu próprio dinheiro sem coer o risco de perder nem um centavo no meio desse caminho. Ah, Vinícius, duas perguntas que surgem com muita frequência. Vinícius, tu dá recomendações de investimento? Não, não dou recomendações de investimento. Eu te ensino a investir pra tu ter liberdade, não pra tu ficar dependendo de mim a vida inteira pra investir, nem de mim nem dos outros. Eu quero te ensinar o conceito das coisas, a inteligência das coisas, porque tu pode fazer isso por conta própria. Vinícius, tu falou em um tal de programa Investidor Sempre em Alto, tu quer me vender alguma coisa? Não, não quero te vender absolutamente nada, até porque as inscrições pro programa Investidor Sempre em Alto não estão abertas, estão fechadas agora. Nem que tu queira me oferecer pra entrar, não pode entrar agora. Eu vou abrir uma nova turma daqui a um tempo e tu vai ser avisado se tu continuar frequentando as aulas aqui do canal. O que eu vou fazer hoje? Eu vou dar os meus 110% pra te ensinar fundos imobiliários do absoluto zero, certo? É uma forma que tu pode investir R$100 e garantir um aluguel pingando na tua conta todo o santo mês. Com rendimento superior à renda fixa e superior também ao rendimento em imóveis, certo? E pra quem que é essa aula especificamente? É pra quem quer conhecer o investimento que garante esse tipo de resultado que eu acabei de te comentar. Também é pra aquelas pessoas que querem começar a investir em fundos imobiliários. Já ouviram falar por aí, poxa, investimento em fundos imobiliários vale a pena. É pra tu conhecer o investimento e tomar tuas próprias decisões. Mas também é pra aquelas pessoas que já começaram, que já investem em fundos imobiliários, mas não entendem como funciona tudo perfeitamente. E querem ter essa visão mais de como as coisas realmente funcionam. Primeiro lugar, o que são fundos imobiliários? Eu vou te explicar exatamente agora o que são fundos imobiliários. Eu vou pedir pra tu imaginar uma coisa. Imagina que, Tatu, mais 19 amigos ou amigas, vocês resolveram comprar um imóvel, tá? Digamos que esse imóvel seja avaliado em 500 mil reais, tá? Beleza, foi avaliado 500 mil reais, vocês vão comprar entre 20 pessoas. Então, 500 mil dividido por 20 vai dar 25 mil pra cada um. Cada um vai ter que pagar 25 mil reais, certo? Nesse caso, são 20 pessoas, cada um colocou a mesma quantidade de dinheiro, então cada um tem 5% do imóvel. Cada um é dono de 5% do imóvel, que é o 100% dividido por 20, certo? E aí, digamos que vocês compraram esse imóvel com o objetivo de alugar depois pra ter uma renda. E aí, o que aconteceu? Digamos que vocês conseguiram um aluguel mensal de 0,5% ao mês. Ou seja, vamos lá. Se o imóvel é 500 mil, 0,5% ao mês vai dar uma renda mensal de 2.500 por mês. Esse aqui é o rendimento mensal desse imóvel, certo? E aí, esses 2.500 têm que ser divididos pelas 20 pessoas, né? Então, o rendimento mensal por investidor é igual a 125 reais, que é o 2.500 divididos por 20, certo? E aí, beleza. Beleza. É exatamente assim que funciona. Se tu tivesse amigos que quisessem investir no imóvel e vocês fizessem esse racha aí. O funcionamento de um fundo de investimento imobiliário é basicamente o mesmo, é exatamente a mesma coisa. Só que numa escala muito maior. São milhares de investidores que juntam o seu dinheiro, certo? Pra comprar imóveis, pra posteriormente alugar esses imóveis e ter ganho, ter uma renda mensal pengando na conta. E nesse caso, como não é, como tá investindo por meio de um fundo de investimento imobiliário e não com teus outros 19 amigos, nesse caso, tu ganha um aluguel mensal isento do imposto de renda. Ou seja, se tu pegasse, tu e teus 19 amigos comprassem um imóvel pra alugar, vocês teriam que pagar até 27,5% do imposto de renda. Até, ó, num imóvel, investimento diretamente em um imóvel. Precisariam pagar até 27,5% do imposto de renda. Investimento, renda vinda de um FII. 0% do imposto de renda. As pessoas físicas, nós, pessoas, quando não é uma empresa ou uma instituição ou um fundo de investimento, investindo em um fundo imobiliário, quando é uma pessoa investindo, fica totalmente isenta do imposto de renda. Então, poxa, além de eu ter, eu conseguir investir R$100, porque é isso que tu precisa pra comprar uma parte de um fundo imobiliário. Vou te explicar com mais detalhes no decorrer da aula de hoje. R$100, tu ter um aluguel pingando na conta todo mês, isento do imposto de renda e tendo rentabilidade acima da renda fixa e do próprio mercado imobiliário. Principalmente porque, primeiro dos fatores, tu não tem que pagar imposto de renda. Então, só aí, imagina, se tu investisse em um imóvel físico diretamente, tu teria que pagar quase 30% do teu lucro com o imposto de renda. Se tu ganhasse aí, durante um período de tempo, R$1.000, R$275 já iam direto lá pro governo, certo? E aí, como o fundo imobiliário é mais ou menos igual, é exatamente o funcionamento igual a esse negócio que eu te expliquei com os 19 amigos, só que numa escala muito maior, precisa de um gestor profissional. Quem é esse gestor profissional? Gestor profissional é um cara que toca o negócio. É o cara que tem o direito de controlar aqueles imóveis, certo? Ele é o cara que toma a decisão, ah, vou comprar esse imóvel, esse imóvel, esse imóvel e esse imóvel. A gente delega, os investidores delegam pra esse gestor profissional, certo? A tomada de decisão do investimento. E a gente fica só com a parte de, justamente, pegar os lucros. Aproveitar os lucros, seja se a gente quiser resgatar todo mês, pode resgatar. Se tu quiser reinvestir, o que é muito interessante, tu reinveste. Se tu quiser reinvestir tanto em fundos imobiliários, tu pode reinvestir em fundos imobiliários. Quer investir em outra coisa, tu pode investir em outra coisa. Isso aí, a decisão é tua. O fato é que existe um gestor profissional. Geralmente, são grandes gestoras. Por exemplo, a Quineia, que é do Itaú, tem as gestoras do... Agora, tem até um fundo imobiliário do Banco Inter. Vários bancos têm uma ala de investimentos separado. Por exemplo, o Itaú é sócio da Quineia. Tem uma grande participação na Quineia. A Quineia é uma gestora de recursos. Ela tem tanto fundos de investimento comuns, mais normais, quanto fundos imobiliários. E as outras gestoras dos outros grandes bancos também têm gestoras. E dentro dessas gestoras estão esses profissionais, que são os gestores de investimentos. E por que é interessante eu investir em fundos imobiliários? O que é demais? Quais são as outras vantagens de eu investir em fundos imobiliários? Bom, pensa comigo. Como que tudo que eu vou te explicar hoje, eu vou te justificar, eu vou te mostrar como é possível ter ganhos superiores ao do mercado imobiliário investindo em FIIs. O meu foco vai ser te mostrar isso aqui. Fazer com que tu entenda isso. Porque se tu entender isso, tu consegue tomar a tua decisão de investimento. De forma mais certeira, mais assertiva. Então, ponto 1, a gente vai se balizar por isso aqui, tá? Ponto 1, isento aluguéis mensais isentos de imposto de renda, certo? Lembrando, quando eu invisto em um fundo imobiliário, eu recebo um aluguel mensal pingando na minha conta todo santo mês. Como que eu recebo? Bom, lembra desse caso aqui que eu te comentei? De tu e teu 19 amigos comprando um imóvel? Cada um tinha 5% do imóvel, né? Então, eu tinha que dividir esse aluguel mensal aqui. Cada um tinha parte igual, todos tinham partes iguais. Então, eu dividi isso aqui por 20 pessoas, que esse aqui seria o rendimento mensal. Agora, num fundo imobiliário, qual é o tamanho do aluguel mensal que eu vou receber? Isso vai ser totalmente proporcional à quantidade do fundo imobiliário que eu sou dono. Imagina só, será que seria justo? Um fundo imobiliário tem lá vários prédios, vários imóveis, porque um fundo imobiliário tem imóveis que valem milhões, centenas de milhões, muitas vezes, alguns até bilhões, certo? Porque não é um imóvel só, são vários imóveis em alguns casos, em outros casos é um só, a gente vai entrar nisso mais a fundo daqui a pouco, tá? Mas imagina só, será que seria justo alguém que tem 5% de um fundo imobiliário, certo? Ele investiu mais dinheiro, ele ganhar a mesma coisa do que alguém que tem 1% de um fundo imobiliário, não seria justo. Então, quanto maior for a minha participação no fundo imobiliário, mais eu vou receber de forma proporcional à quantidade do fundo imobiliário da qual eu sou dono, certo? Só que, como o... Aqui tá o segundo motivo, ó. Como o fundo imobiliário tem muito mais dinheiro na mão, imagina, se eu for comprar um imóvel, vai lá o Vinícius, ele consegue comprar um imóvel, pô, comprou um apartamento aqui, uma casa ali, um outro apartamento ali e fechou, certo? Se não for uma pessoa multi, multi, multimilionária, ela não vai conseguir comprar muitos imóveis num alto padrão. Ou ela vai comprar um imóvel de alto padrão, ou ela vai comprar vários imóveis que precisam de manutenção, que são mais antigos, que talvez sejam menores, que precisam de pintura, que precisam melhorar alguma coisa ou outra. Que tem uma arquitetura que não é tão bonita, que foram construídos há mais tempo. Então, como um fundo imobiliário, ele tem muito dinheiro na mão, centenas de milhões de reais, em alguns casos até bilhões de reais, o que acontece? Eles conseguem investir, FIIs, conseguem comprar imóveis de alto padrão. Quando um imóvel é de alto padrão, isso aqui é um símbolo da maior nota possível, certo? Vou até tirar isso aqui pra gente não deixar complexo, que é simples. Então, quando um fundo imobiliário, ele compra um imóvel de alto padrão, ele consegue cobrar mais pelo aluguel. Isso aqui incrementa a rentabilidade. Pensa bem, será que eu consigo alugar por uma mesma taxa de rentabilidade? Um imóvel da tia Josefina, que ela recebeu de herança do pai, que recebeu de herança do avô. Será que ela consegue cobrar a mesma coisa de aluguel do que um prédio novo construído com uma arquitetura nova, de forma, poxa, foi construído há cinco anos, já tem muito mais tecnologia envolvida. Será que eu consigo cobrar a mesma coisa? Não. Imóveis mais novos, de mais alto nível, de mais alto padrão, justamente o dono consegue cobrar taxas mais gordas, o que vai refletir em uma maior rentabilidade para todos os investidores do fundo imobiliário. Até porque, isso aqui é lei, tá? Lei. Vou até colocar aqui em cima. Por lei, pelo menos 95% do aluguel que o fundo de investimento imobiliário recebe, deve ser repassado aos cotistas. Os outros 5% pode ficar em caixa, pode ficar para manutenção dos imóveis, certo? E aí, em troca, em troca, nem tudo são flores, em troca dessa tomada de decisão do gestor profissional, ele recebe uma taxa de administração. Ou seja, o que é essa taxa de administração? É uma taxa que a gente vai pagar justamente para o gestor tomar essas decisões de investimento. Para ele estudar o mercado imobiliário e ele tomar as decisões de investimento no mercado imobiliário. Mas, geralmente, essa taxa vai até 1,5%. Dificilmente ao ano, tá? E isso é descontado automaticamente do dinheiro que vai pingar na minha conta. Como que acontece? Quando eu... O que eu quero salientar antes, na verdade? Eu já estava pensando nisso aqui, eu vou salientar isso antes e depois eu explico como acontece essa cobrança, tá? O que acontece? 1,5% ao ano é totalmente injusto. Em alguns casos vai ser muito menos, depende da característica do fundo, do tipo do fundo. A gente vai ter várias aulas ainda sobre fundos imobiliários, explicando exatamente os tipos, 1 a 1, tá? Mas pode chegar até nesse valor. Pode ter certeza que essa taxa aqui é muito menor do que a taxa cobrada nos fundos de investimento dos bancões por aí. Não sei se você tem algum dinheiro investido no fundo de investimento de um grande banco, mas provavelmente essa taxa desse fundo de investimento seja muito superior a essa daqui, certo? Além das várias vantagens que eu vou te mostrar no decorrer aqui do caminho, tá? Como que acontece a cobrança dessa taxa da administração? Lembra que eu te falei que os aluguéis mensais o investidor recebe direto na conta, certo? Eu vou te explicar que é na conta na corretora e não na conta bancária, um pouquinho mais adiante, o que acontece? Esse aluguel, ele já cai líquido dessa taxa da administração para o investidor. Então, o dinheiro que vai cair na tua conta, ele já é líquido, já está pago essa taxa da administração, tá? Então, tu não precisa nem te preocupar nem ter dor de cabeça com isso. É uma maneira muito mais tranquila de se investir, mais tranquila, melhor e mais rentável de se investir no mercado imobiliário, certo? E aí tem alguns FIIs, são monoativo e outros multiativo. O que é um FII monoativo e multiativo? Um FII, eu vou deixar isso aqui bem embaixo, um FII monoativo quer dizer que ele tem um imóvel. Um FII multiativo quer dizer que ele tem mais de um imóvel. Isso é importante a gente analisar, porque pensa bem, se um fundo de investimento imobiliário tiver apenas um imóvel, tiver, por exemplo, apenas um inquilino, se esse inquilino ele abandonar o imóvel, ele romper o contrato de aluguel, acaba o fluxo da renda que vem para o investidor, certo? Agora, se é um fundo imobiliário que ele é multiativo, ou seja, tem vários imóveis, tem dois, três, quatro, cinco, tem uns que tem mais de dez imóveis e tu consegue investir em mais de dez imóveis, ter partes desses dez imóveis com cem reais, que é o preço médio dos fundos imobiliários aqui no Brasil, aí, por exemplo, digamos que tem um fundo que tem cinco imóveis, um inquilino decidiu sair, o que vai acontecer? Tu vai deixar de receber 20% do que tu recebe mensalmente, até os gestores, o gestor, na verdade, a sua equipe, conseguirem alugar de volta esse imóvel, certo? Mas a renda que vem dos outros quatro imóveis alugados mantém pingando na tua conta normalmente. Então é interessante analisar, eu, Vinícius Marinho, prefiro esse tipo de fundo aqui, certo? Além disso, tu consegue investir em imóveis de vários segmentos diferentes, né? Porque quando a gente está pensando em investimento em imóveis físicos, geralmente a gente está pensando no imóvel residencial. Geralmente a gente pensa no residencial. Por quê? O imóvel comercial, ele é muito mais caro, a maioria das pessoas não tem acesso, não tem dinheiro para comprar um imóvel comercial. Só que, conforme o próprio Fip Zap, muitas vezes o rendimento do aluguel de um imóvel comercial chega ao dobro em relação a um imóvel residencial. Então, quando a gente investe em fundos imobiliários, geralmente os fundos imobiliários eles investem em imóveis que são alugados para outras empresas, não para inquilinos, não para moradores, não a residencial, geralmente é comercial. E aí são dentro de vários segmentos diferentes. Então tem para o setor de educação, tem prédios que são alugados para universidades, tem no segmento de hospitais, que são prédios alugados para hospitais. Tem, por exemplo, lives corporativas. O que são lives corporativas? Vou ter falando já o termo mais técnico, porque daqui a pouco tu vai pesquisar mais, tu vai assistir uma outra live que eu vou ter que recomendar no final dessa live aqui, e lá eu falo mais sobre as lives corporativas. O que são lives corporativas? Nada mais são do que escritórios. É um nome bonito para dizer que são os escritórios das grandes empresas. Também tem os galpões logísticos, o segmento que eu gosto bastante, sabe por quê? O que é um galpão logístico? O galpão logístico é um depósito que as empresas usam para estocar os seus produtos que não foram vendidos ainda. E o que está avançando muito nos últimos anos em todo o mundo, não só no Brasil? O que está avançando muito é o e-commerce, o comércio eletrônico. Então, cada vez mais, a gente vai ter menos imóveis alugados para as empresas, para lojas físicas, e mais vendas para a internet, porque não para de crescer isso. Isso cresce 30% ao ano faz vários e vários anos. Então, quanto mais venda pelo comércio eletrônico acontecer, mais logística as empresas vão ter que ter, mais centros de distribuição. E os galpões logísticos são justamente os centros de distribuição. Então, eu tenho um carinho especial por esse segmento de fundo imobiliário. E, poxa, eu preciso te dizer isso, tem até cemitério que tu pode investir por meio dos fundos imobiliários. E tem mais, deixa eu pensar, shopping centers. Também tem o segmento de shopping centers, tem fundos imobiliários que compram shopping centers e alugam as partes para as lojas venderem. Então, tu consegue justamente investir em vários segmentos diferentes. Tu consegue investir em várias regiões do país diferentes. E quando tu investe em vários segmentos diferentes, em várias regiões do país diferentes, tu consegue diminuir o teu risco. Ao mesmo tempo, tu consegue diversificar, né? Imagina só então, imagina, com 400 mil reais eu consigo comprar um apartamento, um imóvel residencial, em uma localização, em uma cidade, e provavelmente por esse valor não vai ser um imóvel novo. Certo? Já vai ter algum certo tempo, talvez ainda tenha coisa para arrumar nesse imóvel. Quando eu invisto em um fundo imobiliário, com 100 reais eu posso comprar 10 imóveis diferentes, de vários segmentos diferentes, certo? Onde eu tenho, em várias regiões do país diferentes, onde eu tenho uma grande diversificação. Por que é importante eu pensar em diversificação? Ó, por que, isso aqui é muito importante, gente. Por que é importante eu pensar em diversificação? Ontem mesmo eu estava conversando com o meu cunhado, eu estou aqui, nesse exato momento onde a gente está assistindo aqui, eu estou no meu escritório improvisado, e eu não estou na cidade onde eu moro, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu estou em Cruz Alta, e ontem eu estava conversando com o meu cunhado aqui, ele estava me contando a história de um amigo dele, que infelizmente ele teve que vender o imóvel dele, que ele tinha comprado em 2005, por aí, entre 2005 e 2008, por ali, e teve que vender por metade do valor que ele esperava vender. Ele comprou por um certo valor, um imóvel, certo? Foi mais ou menos por um milhão e pouco, e hoje o imóvel, acompanhando a inflação, aquilo que ele pagou, acompanhando a inflação, certo? Esse valor que ele pagou sendo corrigido pela inflação, chegou a um milhão e quinhentos mil reais, certo? Só que a quanto ele teve que vender depois de uma longa espera para ele conseguir vender aquele imóvel? Por 750 mil reais. Ou seja, ele teve uma perda aí de 750 mil reais. Por quê? Porque ele comprou o imóvel numa cidade onde tinha uma grande empresa lá. E todo o corporativo dessa grande empresa estava nessa cidade. Só que chegou um momento que a empresa decidiu mudar o corporativo para uma outra cidade. E aí, o que aconteceu? Quando ela mudou o corporativo para uma outra cidade, essa cidade onde ele tinha o imóvel, onde era o corporativo dessa grande empresa, uma grande multinacional antigamente, o que aconteceu com essa cidade? Não tinha mais nenhum atrativo para existirem casas de tão grande porte como aquela casa que valia, mais ou menos, que ele pagou mais de um milhão para adquirir aquela casa. E aí, o que aconteceu? Lá na cidade hoje, tem vários e vários imóveis que estão à venda, esses imóveis de alto padrão. Só que não existem compradores, porque os únicos compradores que tinham na época eram justamente os executivos dessas grandes empresas. Então, poxa, muitas vezes, a gente mesmo sem querer, a gente nem imagina um problema que pode dar, que pode fazer com que a gente perca muito dinheiro investindo em imóveis. Então, no momento que eu diversifico o meu investimento, seja em regiões do país diferentes, seja em cidades diferentes, seja em segmentos diferentes, seja em imóveis diferentes, eu estou com um risco muito mais reduzido. E no momento também em que o inquilino decide sair, romper um contrato, poxa, se eu tiver um imóvel, eu perco toda a renda mensal que vem para mim. Se eu tiver 10 imóveis e 3 rompem, o que acontece? 30% da renda eu deixo de receber, os outros 70% eu continuo recebendo. Além disso, eu consigo me expor ao setor comercial, os imóveis comerciais em vários setores e vários segmentos diferentes, e eu consigo chegar até o dobro da rentabilidade de um imóvel residencial. Então, muito importante, estou falando em investimento, estou falando em fundo imobiliário, tenho que pensar em diversificação, porque isso diminui o meu risco e aumenta o meu potencial de rentabilidade no longo prazo. Por quê? Se eu investir somente em um imóvel, se eu concentrar muito o meu investimento, em alguns momentos, eu vou simplesmente perder esse fluxo de renda. Eu vou perder porque alguém vai romper o contrato, o imóvel vai ficar sem locatário por um tempo, e aí eu vou deixar de receber dinheiro. Além disso, por exemplo, digamos que o governo mude a legislação em relação a um setor, por exemplo, ao setor da educação. E isso faça com que uma universidade que estava alugando um imóvel de um fundo imobiliário, que tu é cotista, que tu é investidor desse fundo imobiliário, a universidade fecha as portas, ela fecha um polo, e aí ela não aluga mais aquele imóvel. Poxa, talvez uma mudança da legislação que não está prevista pode gerar um caos nos teus fundos imobiliários. Então, é extremamente importante diversificar o teu investimento em fundos imobiliários. Eu, inclusive, tenho uma aula ao vivo onde eu falo sobre diversificação em fundos imobiliários. Live 045, diversificação em fundos imobiliários. Depois tu pode ver como tu pode diversificar os teus investimentos em fundos imobiliários. Beleza. Como que eu me torno investidor de um fundo imobiliário na prática? Vamos lá. Como investir na prática? Na prática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar cotas. Um fundo imobiliário, ele é dividido por cotas. Então, digamos que um fundo imobiliário, ele tem um patrimônio, o gestor decidiu, eu quero juntar, eu quero acumular 100 milhões de reais para eu comprar imóveis para colocar para alugar. E aí, esse gestor, ele vai vender cotas do fundo imobiliário. Cotas são pequenas partes dos fundos imobiliários. Então, digamos que, o que ele faça? Ele divide esses 100 milhões de reais em 1 milhão de cotas. De forma que cada cota vai ter o valor de 100 reais. 100 vezes 1 milhão vai dar 100 milhões. E aí, justamente, os investidores vão comprar cotas. Aquele investidor que comprar mais cotas vai ter direito a receber um aluguel maior. Aquele que comprar menos cotas vai ter direito a receber um aluguel menor. E os investidores, eles podem comprar uma cota se quiserem. Não precisa ser um lote, né? Quando a gente vai investir em ações, geralmente, o que é mais comum é as pessoas investirem em lotes de 100 em 100 ações. Mas nos fundos imobiliários isso não existe, não existem esses lotes, né? Embora nas ações a gente consiga comprar uma a uma, consegue investir em uma, 27, 34, o número de ações que quiser. Mas o mais comum é de 100 em 100, tá? E nos fundos imobiliários isso não existe. Então, eu posso comprar uma cota sem nenhum problema, certo? E aí, como que eu faço essa compra, esse investimento nas cotas? Por meio da Bolsa de Valores, certo? E aí, o que que acontece? Essas cotas são de um FII e um FII, um Fundo de Investimento Imobiliário, ele tem um CNPJ próprio. Então, na verdade, um Fundo Imobiliário é uma empresa própria, a gente tem o seu próprio CNPJ, então não tem nenhum risco assim de, ah, eu vou chegar lá, vou investir meu dinheiro, meu dinheiro pode sumir. Não, o teu dinheiro, na verdade, tu vai estar comprando uma parte de uma empresa, certo? Só que é uma empresa do setor imobiliário que tem o objetivo de fazer uma exploração imobiliária para ganhar dinheiro com a renda vinda do aluguel desses imóveis, certo? E aí, o que que tu vai precisar, né? Tu vai precisar abrir uma conta em uma corretora. Em corretora. Eu mostro como fazer isso com detalhes, com todos os cuidados na live número 33 do meu canal no YouTube. Lá eu mostro exatamente todas as vantagens e desvantagens, quais corretoras eu utilizo, uma conta em corretora na prática, quais são os cuidados que a gente tem que ter, quais são os mecanismos de proteção que existem, qual nível de segurança de se investir por meio de uma corretora, todos os detalhes nessa live número 33. E como é que funciona esse processo de investimento? Ah, e é bom salientar para ti que praticamente, cuida bem isso na hora de escolher a corretora que tu vai usar, praticamente todas as corretoras, e vou dar um ar especial aqui, um asterisco praticamente, porque não são todas, estão isentando a taxa de corretagem para o investimento em FIIs. O que é a taxa de corretagem? É uma taxa que é cobrada no momento que eu faço uma compra ou uma venda de um investimento na Bolsa de Valores, certo? Praticamente todas as corretoras estão isentando. Então, observa isso na hora de escolher a corretora que tu vai utilizar ou vê isso se existe essa cobrança dessa taxa na corretora que tu utiliza hoje, certo? Como eu te falei, existe a cobrança de uma taxa de administração do FII, mas ela é bem pequena, certo? E eu mostro exatamente como que tu enxerga qual é essa taxa, como que tu analisa um fundo imobiliário em uma live que eu vou te recomendar no final dessa aqui, tá bom? Então fica tranquilo que tu vai conseguir identificar tudo isso, certo? E aí qual é o processo de investimento? O que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que pegar, tu tem uma conta bancária, certo? Em qualquer banco que seja, não importa. Aí no momento que tu for abrir uma conta em uma corretora, esse passo aqui, no momento do cadastro tu vai ter que informar uma conta que tu tem em um banco, certo? Por motivos de segurança, vai informar lá os dados de acesso, não a senha. Informou lá os teus dados bancários, o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que transferir, fazer uma TED, fazer uma transferência dessa tua conta no banco pra tua conta na corretora, que é cadastrada no teu CPF, tudo certinho, tá? E aí no momento que tu fizer essa transferência, fica tranquilo, fica tranquila, porque dentro de 15, 20, 30 minutos vai aparecer, claro, se tu fizer no horário comercial, em dia útil, essa transferência, vai aparecer lá na plataforma da corretora, no próprio site, quando tu fizer o login de acesso, quando tu acessar a tua conta da corretora no site, dali 30 minutos depois que tu fez a transferência, vai aparecer o valor lá que tu transferiu pronto pra tu investir. e a partir dali é só tu usar a própria plataforma pra fazer o investimento nos fundos imobiliários, certo? Ainda vamos fazer uma ideia aqui, ainda vamos fazer uma live onde eu mostro exatamente como operacionalizar isso. O que tu acha sobre isso? Deixa um comentário aqui embaixo se tu quer uma live onde eu te mostro exatamente os cliques que tu tem que dar pra fazer a compra ou a venda de um fundo de investimento imobiliário. Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Se for interessante pra ti, se tiver muita gente pedindo, eu faço essa aula mostrando na prática como investir em fundos imobiliários. Tá bom? Então é tudo sem burocracia, tu faz de casa mesmo, é um investimento que tu nunca conseguiria fazer sozinho, talvez, investir centenas de milhões ou bilhões pra ter acesso a esses imóveis e tu consegue fazer isso com absolutamente 100 reais, muito pouco dinheiro, certo? E muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas peraí, fundo imobiliário é renda variável. Sim, é renda variável. Isso não é investimento de renda fixa, é investimento de renda variável. Só que imóveis também é, sabia disso? O investimento em imóveis também é renda variável. Por quê? Pensa nesse caso que eu acabei de comentar que eu estava conversando com o meu cunhado. Um amigo dele comprou a casa por um valor e teve que vender por um valor muito menor. Isso é renda variável, certo? Ou seja, quando eu estou investindo em um fundo imobiliário, eu estou correndo os mesmos riscos de eu investir em imóveis. Só que, entretanto, todavia, a oscilação de preços das cotas dos fundos imobiliários é muito menor do que as cotas das ações. Quando a gente fala em renda variável, geralmente a gente pensa o quê? Ações, certo? E aí já vem um monte de crença, um monte de coisa que a gente já escutou há alguns anos atrás, talvez os pais, talvez os tios falando que ações é cassino, que Bolsa de Valores é só por um grupinho fechado de magnatas e aquele monte de história que a gente ouve falar por aí, certo? Só que a oscilação, a mudança de preço dos fundos imobiliários em média é um terço da oscilação de preço das ações. Então, varia muito menos. Além disso, esses fundos imobiliários, todo aquele patrimônio ali está lastreado em imóveis físicos, certo? E, historicamente, o rendimento dos imóveis físicos acompanha a inflação, certo? O que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Então, o preço dos imóveis, ele, geralmente, ele vai subindo com a inflação em média. Em alguns momentos vai ter uma grande alta, em outros vai ter uma queda sim, em outros vai ter uma outra grande alta, mas em média, no longo prazo, ele se valoriza com a inflação, certo? E exatamente como o investimento em imóveis. A grande diferença de um fundo imobiliário e de um imóvel físico é que o preço do fundo imobiliário, a gente consegue enxergar a que preço ele está sendo negociado naquele momento. Um imóvel, a gente não vê na fachada do imóvel em cima da porta, piscando ali, hoje está 500 mil, depois, alguns minutos, está 550 mil, depois está 400 mil, a gente não enxerga. Mas é exatamente assim que acontece, cuidados especiais para você ter a partir de agora. Vamos lá, cuidados especiais. Vamos atualizar aqui o nosso quadrinho aqui embaixo. Como é possível ter ganhos superiores do mercado imobiliário? Ter vários imóveis faz com que eu não corra o risco de perder todo o aluguel mensal. Assim, em longo prazo, eu tenho rendimento muito maior. FIIs conseguem comprar imóveis de alto padrão, FIIs investem em imóveis comerciais que têm uma melhor, maior, taxa de rentabilidade. Além disso, eu não preciso gastar muito com manutenção, isso é decorrente desse ponto 2 aqui, são imóveis mais novos e mais novos, não basta ser alto padrão, são também mais novos. Então, todos esses pontos aqui, certo? Cuidados especiais que você tem que ter ao investir em fundos imobiliários. Vou te listar um que é extremamente importante. O primeiro deles, cuidados especiais. Existe uma diferença entre fundos de tijolo e fundos de papel. Meu Deus, o que é isso? Vamos lá. Fundos de tijolo são aqueles que investem em imóveis físicos. Fundos de papel são aqueles que investem em investimentos relacionados com o mercado imobiliário. Peraí, Vinícius, até agora eu tinha me dito que era investimento em imóvel físico. Sim, a grande maioria dos fundos imobiliários são fundos de tijolo, não fundos de papel, certo? Só que existem também os fundos de papel e eu preciso te mostrar aqui para ter um cuidado especial, porque geralmente os fundos de papel apresentam maiores rentabilidades. Só que esses fundos de papel eles podem investir em debêntures, podem investir em CRIs que são certificados de recebíveis imobiliários, podem investir em LCIs e até em ações de empresas que explorem o setor imobiliário, certo? Então, quando tu investe em um fundo de tijolo, que são aqueles que investem em imóveis físicos, o teu dinheiro, na verdade o dinheiro do fundo que tu é dono de uma parte, ele está lastreado em imóveis físicos. Quando tu investe em um fundo de papel, o teu dinheiro na verdade está investido em debêntures, pode ter investido em CRIs, pode ter investido em LCIs ou até em ações de empresas que explorem o setor imobiliário. Então, esses fundos de papel tendem a ser mais voláteis, eles apresentam sim um risco maior e em contrapartida apresentam uma maior rentabilidade. Só que talvez se tu me acompanha aqui há mais tempo, tu saiba que eu não invisto em debêntures. Eu falo em detalhes na live 046, eu vou até colocar a mesma referência aqui para os CRIs, eu não invisto em CRIs, eu não invisto em debêntures e também não invisto em LCIs. Tudo isso está explicado sobre debêntures e CRIs, está explicado na live 046. Sobre o porquê que eu não invisto em CDB, LCI, LCA, tudo que é tipo de produto bancário, eu explico com detalhes na live 37. E também tu tem que ter cuidado porque os fundos de tijolo, eles investem em ações de empresas que explorem o setor imobiliário. Então, essas ações, elas podem ter uma grande queda, isso pode oscilar, fazer o preço dos fundos imobiliários oscilar. Então, tu tem que saber analisar um fundo imobiliário, tem que saber em que terreno tu está pisando, tu não pode simplesmente pegar uma dica, ah, esse aqui é interessante, investe nesse fundo aqui, tu vai lá e investe, tem que conhecer em que terreno tu está pisando. Por isso, eu vou te dar algumas dicas finais dessa nossa aula de hoje. Vamos lá, dica final número 1, que na verdade não são dicas, eu não gosto da palavra dicas, mas são recomendações. Vamos lá, recomendações finais. Número 1, Como Analisar FIIs e Descobrir Todas as Suas Características. Vou te recomendar assistir a live número 39, opa, que está postada lá no meu canal no YouTube. Live número 39, eu mostro exatamente como analisar um fundo imobiliário. Eu fiz análise, exemplo de um fundo imobiliário, te mostrando ali o passo a passo, qual site que eu utilizo, qual a ferramenta, explicando cada campo, cada indicador que tu tem que analisar. Só assistir a live número 39, certo? Isso aqui, muito importante. No ano que tu faz o reinvestimento dos aluguéis, o que é isso? Todo mês, pinga na tua conta um certo valor que é advindo justamente da parte que tu é dono daquele fundo imobiliário e aí, como tu é dono de uma parte do fundo imobiliário, aqueles imóveis estão alugados, então tu recebe todo mês na tua conta os aluguéis. No momento que tu reinveste os aluguéis, tu acaba gerando uma bola da neve positiva. Porque, pensa o seguinte, tu foi lá, investiu uma certa quantidade de dinheiro, tá? É isso aqui, tu investiu essa quantidade de dinheiro aqui. Aí, o que aconteceu? Passou um mês e tu recebeu o dinheiro, pingou na tua conta. Se tu pegar e sacar esse dinheiro pra usar ou pra investir, sei lá, pra tu usar, por exemplo, sacou o dinheiro e não reinvestiu, o que acontece? Tu vai ter a mesma quantidade de dinheiro investido lá. No momento que tu reinveste o teu dinheiro, tu começa a aumentar. E se tu faz isso todo mês, com o tempo, tu vai cada vez mais aumentar o diâmetro dessa minha bola aqui. Isso aqui é redondo, certo? Tu tá enxergando isso aqui redondo. Então, tu acaba formando uma bola da neve positiva. Tu usa o próprio aluguel que pinga na tua conta pra reinvestir. E com isso, cada vez mais, tu vai fazer o quê? Tu vai aumentando teu patrimônio investido, tu vai comprando mais cotas dos fundos e com isso, tu vai recebendo mais aluguéis, um valor maior de aluguel. Recebendo um valor maior, tu investe mais, fica com uma maior quantidade do fundo, aí tu acaba recebendo mais dinheiro e tu forma uma bola da neve positiva. Então, pensa bem, chegou aquele rendimento ali do fundo imobiliário, já reinveste pra formar uma bola da neve positiva. Simplesmente por quê? Porque com o foco em tu ter renda passiva. Porque renda passiva é igual à liberdade. No momento que tu faz o teu dinheiro trabalhar pra ti, ou seja, tu investir no fundo imobiliário e cada vez tu vai tendo uma renda maior vindo desse fundo imobiliário porque tu tá sempre reinvestindo, tu começa a ter uma renda passiva pra ti. E renda passiva é o quê? Uma renda que tu adquire sem tu precisar estar trabalhando. É uma renda que tu não precisa estar ativamente trabalhando. É uma renda que tu tem que tu tá lá vivendo de forma passiva e não precisa estar trabalhando. Pode estar na praia, tu pode estar viajando, tu pode estar simplesmente em casa, tu não precisa estar trabalhando pra ganhar dinheiro. E no momento em que tu reinveste esses aluguéis, tu acaba cada vez mais aumentando a tua renda passiva. E isso é sinal de liberdade. Certo? E aproveite, essa é uma recomendação final muito importante, aproveite o benefício da diversificação. No momento que tu diversifica os teus investimentos em fundos imobiliários, tu diminui muito o risco dos teus investimentos e tu aumenta o teu potencial de rentabilidade. Porque justamente tu vai ter o dinheiro em vários imóveis diferentes e se um, dois ou três deles ficarem vagos por um tempo, tu vai perder uma parte da renda que vem pra ti, mas não toda. Se tu concentrar demais em períodos que não tiver locatário, tu vai deixar de perder, tu vai deixar de receber toda essa renda que tu tava acostumado a receber todo mês. E isso vai enfraquecer a tua bola de neve, porque tu reinvestiria isso todo mês pra cada vez mais ter uma renda passiva maior. Então, aproveite o benefício da diversificação. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta com seriedade, sendo brutalmente honesto, brutamente honesta comigo. Tu te sente agora, depois dessa aula aqui, mais segura ou mais segura pra investir em fundos imobiliários? Sim ou não? Deixa nos comentários aqui embaixo que eu quero saber que tipo de conteúdo eu tô te passando e se eu realmente tô te ajudando na prática a tu conseguir te sentir mais seguro, mais segura na hora de investir o teu próprio dinheiro. E se restou alguma dúvida, ficou alguma dúvida, manda aqui também nos comentários, quem sabe eu não faço uma aula ao vivo especificamente pra responder uma dúvida, uma pergunta tua. Certo? Então, é isso. Se tu realmente curtiu, se tu gostou dessa aula, se te ajudou realmente a te sentir mais seguro, a entender melhor os fundos imobiliários, clica aqui embaixo nesse curtir, nesse gostei, independente de por onde tu estiver assistindo essa aula aqui, porque assim tu me ajuda a passar esse conteúdo pra mais pessoas, fazer com que ele chegue a mais pessoas e tu ajuda várias pessoas também a terem acesso a esse conteúdo, porque as redes sociais distribuam mais. E se tu conhece alguém que quer aprender a investir em fundos imobiliários, vai lá e recomenda, compartilha essa aula aqui, porque certamente vai ajudar todas as pessoas a conseguirem entender melhor a parte basilar, o básico e essencial sobre investimento em fundos imobiliários. Certo? Se tu tá aqui me assistindo pelo YouTube e tu ainda não te inscreveu no canal, clica aqui embaixo tem um botãozão inscrever-se, vermelho, gigante assim. Clica nele, inscrever-se, depois vai aparecer um sininho quando tu clicar. E aí tu precisa clicar nesse sininho, sabe por quê? Porque se tu clicar no inscrever-se e não clicar no sininho, tu não vai se ativar, não vai ser avisado ou avisada de todos os vídeos que eu distribuo semanalmente. São pelo menos 10 vídeos por semana te ensinando a investir melhor, te ensinando a ser um investidor ou uma investidora sempre em alta. Então tu não pode perder nada, é tudo conteúdo de valor que tu precisa assistir. Por isso que eu distribuo tanto conteúdo assim, certo? E também recomendo que tu faça o seguinte, me acompanha pelo Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, certo? Sabe por quê? Porque toda quarta às 7 horas da manhã eu faço uma consultoria gratuita. Basicamente eu inicio uma live lá no Instagram e eu vou recebendo perguntas para quem está ao vivo comigo e vou respondendo com muito cuidado lá no fundo, no detalhe, todas as perguntas que chegam para mim. Basicamente é um processo de consultoria, só que de forma 100% gratuita. Então me segue lá no Instagram, arroba marinovinicius e também há poucos dias, vou colocar aqui Instagram, e há poucos dias eu lancei o Galera Sempre em Alta, que é um grupo no Telegram, certo? Galera Sempre em Alta. É o primeiro link que tu vai ver aqui embaixo no box da descrição dessa aula aqui, certo? Se não tiver na box da descrição, está aí embaixo nos comentários dessa aula. Por que eu criei esse grupo no Telegram? Basicamente quando eu publico um vídeo, publico um conteúdo nas redes sociais, as redes sociais, as ferramentas, elas distribuem para uma pequena parte de toda a audiência que me acompanha, certo? Por quê? Porque esse é o jogo das ferramentas, eu não tenho como bater de frente com eles, mas eles não distribuem para todo mundo, certo? Então eu pensei, poxa, eu distribuo muito conteúdo de valor, que eu preciso que chegue para as pessoas. O que eu vou fazer, o que eu posso fazer de forma que chegue esse conteúdo para todo mundo? Todo mundo tem acesso a isso que eu publico. Bom, eu resolvi, ao invés de ficar reclamando, criar o nosso grupo que é a galera sempre em alta lá no Telegram. Então quando tu clicar no link aqui embaixo, tu vai poder fazer o download desse aplicativo, que ele é muito semelhante ao WhatsApp, só que com funcionalidades bem melhores. Tu pode fazer o download se tu não tiver e aí depois tu pode entrar no nosso grupo galera sempre em alta, onde eu distribuo conteúdos diários, onde tu pode receber justamente isso aqui, todo o resumo dessa aula, eu publico e eu posto somente nesse grupo no Telegram, porque lá eu consigo fazer upload, eu consigo colocar um arquivo lá, inclusive logo aqui depois dessa aula eu já vou lá postar esse resumão da aula de hoje, onde tem também sacadas exclusivas e diárias lá nesse grupo. Então é o aviso de todas as aulas, tu não perde nenhum conteúdo que eu distribuo, tu ainda garante o resumo das aulas e tu ainda garante sacadas e conteúdo complementar, exclusivo, só pra quem tá lá nesse grupo no Telegram, certo? Então tu tá convidado, tu tá convidada a fazer parte do nosso grupo galera sempre em alta. E foi mais uma vez um prazer enorme estar aqui contigo, participando mais de uma live, a nossa live número 56, foi um prazer enorme a gente se vê na próxima aula. Forte abraço e até mais.